Diversos materiais com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes apreendidos. Há uma estimativa de consumo de pornografia infantil que gira em torno, consumo mundial, que gira em torno de 20 bilhões de dólares por ano. O Brasil, neste contexto, figura na décima posição do consumo de pornografia infantil. Casos que chamam a atenção da polícia para a atenção familiar. Nós queremos aqui também orientar aos pais, olhem seus filhos, tomem conta dos seus filhos. No total, quatro pessoas presas, todas suspeitas de produzir, compartilhar ou vender esses materiais. Os casos foram divulgados pela Polícia Civil nesta terça-feira. É importante ressaltar que a polícia informou que nenhum dos casos tem relação um com o outro. Além dos quatro mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, os quatro homens foram detidos em flagrante. O primeiro caso aconteceu no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Um homem de 42 anos foi preso. O suspeito foi acordado pela polícia para se explicar. Após confessar o crime, foi detido. Uma das vítimas, um menino de 12 anos, que era vizinho do homem. E ele chamava esse vizinho, de 12 anos de idade na época, para ir para o seu apartamento para jogar videogame, a pretexto de jogar videogame. E lá aconteciam os abusos sexuais. A polícia recebeu denúncias de outras duas vítimas. São dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos. E acredita que outros também podem ter sido vítimas. O outro caso aconteceu em Linhares. Um homem de 28 anos foi preso. Com ele, a polícia encontrou um celular com mais de 4 mil arquivos com conteúdos de abuso infantil. Infelizmente, para a polícia, isso é comum, quando chegamos ao local, esses pedófilos terem armazenados, terem armazenados essa quantidade de material, essa quantidade de conteúdo que eles usam ali para o consumo próprio, ou para divulgação também desse conteúdo, ou trocar essas imagens e vídeos com os outros pedófilos. Esse é o terceiro detido, um homem de 26 anos. Segundo a polícia, ele produzia os materiais de abuso sexual infantil. Ele foi localizado em Fundão. Segundo a polícia, o rapaz produzia fotos e vídeos da irmã, da ex-namorada. Ele aproveitava o momento em que a menina estava dormindo para produzir os conteúdos. Ele disse ainda para os policiais que a ex-namorada sabia de tudo. O delegado informou que ele também é suspeito em outros crimes. Foi que o indivíduo tinha três passagens policiais por ameaça, por estupro de vulnerável e por lei Maria da Penha. O quarto caso aconteceu na zona rural de Ponto Belo. O detido é um rapaz de 18 anos. Segundo a polícia, ele vendia pacotes de fotos de abuso e exploração infantil nas redes sociais. Ele baixava esse material na internet para vender. Agora, as investigações são para encontrar quem comprava esse material. Os quatro podem responder por estupro de vulnerável, armazenamento de material de abuso e exploração sexual infantil e compartilhamento desses materiais. A polícia reforçou a importância da família na vida dessas crianças e adolescentes. E aquela velha história que a gente ouve aqui na unidade policial. Os pais que não estão atentos a que os filhos estão fazendo, consumindo na internet.